Olá pessoal, um abraço para você ligado na Band em todo o Brasil, estamos juntos mais uma vez. Leandro, camisa 1, 2 Arthur, 3 Domingos, 4 Eli Sabiá e meia dúzia Bruno Recife, 5 é o Ricardo Conceição, 8 Souza, 7 Luciano Mandi, 10 Ailton, 11 Antônio Flávio e 9 Ricardo Xavier, o técnico é o Oswaldo Alvarez, o vadão. 1 é o Fernando, 2 de Nino Paraíba, 3 Maurício, 4 Léo Fortunato, 6 Fernandinho, 7 é o Esdras, 5 Zé Luiz, 8 é o Mineiro, 10 o Experiente Lúcio Flávio, no ataque 11 Marquinhos, 9 Neto Baiano e o técnico é o Wagner Benazzi, Nivaldo Prieto. Brasil com amplo favoritismo para enfrentar a seleção de Portugal, Denilson comigo nós transmitimos o jogo Portugal e França. Daí autorização, rola o melão, começa São Caetano e Vitória. Mais um jogo no nosso encontro de todos os sábados à tarde aqui na Band da Série B. Na trombada lá com o Nino. Aí o Bruno, o Luciano Mandi, a devolução Bruno, que passa e pintou para fazer, para fazer! Gol do São Caetano! Ricardo Xavier! A bola não chega, não chega, mas na primeira! Toque sutil, tá lá! Abre o placar, o azulão! Um para o São Caetano, zero para o Vitória! Denilson! Um belo gol, Prieto, numa saída errada de bola por parte do Vitória. O Bruno roubou a bola, fez um belo passe com o Ricardo Xavier, que a gente vinha aqui reclamando que ele não estava entrando no jogo, não estava participando. Primeira bola que chega com clareza, como é um bom centroavante, pois é lá para dentro. É o terceiro gol dele, aliás, é o primeiro gol dele e o terceiro jogo pelo time. Ele chegou há pouco tempo, faz o seu primeiro gol, é um centroavante difícil, jogou apenas, essa é a terceira partida dele, Prieto. Valeu, olha o Marquinhos! Carregou, ganhou! Ganhou! No Vitória! Empato, Vitória! Neto Baiano! Aos 23 minutos, na cabeça do Neto Baiano. Olha o Marquinhos, que linda jogada, levou, olha o Neto, tá lá! Empato, Vitória! Deixa tudo igual em Bragança. Um para o azulão, um para o Vitória. Denilson! Belíssima jogada do Marquinhos, jogador que no princípio a gente estava falando da qualidade da velocidade, e ele usou isso em cima do Domingos, fez um belíssimo cruzamento, e o Neto Baiano aproveitando esse belíssimo cruzamento do Marquinhos, que é um excelente jogador. Olha aí a chance, Pintor! Gol! 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 Vitória! Aos 29 minutos, um contra-ataque rápido, lançamento longo, Lúcio Flávio, o toque pelo meio, tá lá! É, gol Baiano em Bragança, que passe! Marquinhos, dois para o Vitória, um para o São Caetano. Denilson! Eu tinha dito que o São Caetano estava deixando espaço no setor defensivo. Foi o que aconteceu. Num contra-ataque, porque o Vitória estava explorando o contra-ataque nesse segundo tempo, num contra-ataque, num belo passe do Lúcio Flávio, e o Marquinhos fez um gol que, na minha opinião, vem sendo o melhor jogador por parte do Vitória. O Marquinhos que participou dos dois gols. Tirou ali do Giovani, lateral cobrado. Ailton, capitão do time. Lá vai Ailton. Acelerou um pouquinho. Arthur por ali. Bateu! Gol! Nossa, o Caetano! Vai empata, um azulão! Aos 47 minutos, deixa tudo igual. No desvio, Luciano Mandir. Toca de cabeça. Arthur, tá lá! Empata o azulão! Dois para o São Caetano. Dois para o Vitória! Denilson! E o Arthur bateu essa bola em gol, hein? O movimento que ele fez foi pra bater em gol. Houve o desvio. O Luciano Mandir bem posicionado, marcou o segundo gol do São Caetano. Olha a cobrança que tem. Domingos tá na área. Escapou do Maurício. O levantamento, primeira trave, Tironino. Final! De jogo em Bragança! Bom jogo! Dois São Caetano, dois Vitória!